Bom dia pessoal da ImGruer, e aí como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui dentro de uma estufa, começando o nosso trabalho. Aqui nós estamos em uma estufa, vocês podem dar uma observada aqui no sistema de vaso. A gente tem as nossas armadilhas com cola para coletar os insetos. Temos também uma armadilha com luminosa para pegar alguns insetos. Aqui a gente pode observar, por exemplo, a presença da própria traça sendo capturada, alguns outros insetos. E aqui já está começando a vir a florada do tomate, tomate grape, aqui na estufa. Então pessoal, é isso aí. Um abraço, até a próxima! Olá amigos da ImGruer. Hoje eu estou aqui para fazer um convite para vocês e uma pergunta antes desse convite. Vocês já tiveram problemas aí com pragas e doenças? Você que começou a cultivar a sua horta de forma orgânica e logo que você voltou, todos os insetos tinham comido essas hortaliças, você perdeu, a sua planta morreu, você teve prejuízo? Então eu convido vocês a conhecer o curso de controle orgânico de pragas e doenças da ImGruer. Meu nome é Thiago Tadeu Campos, eu sou engenheiro agrônomo e consultor da ImGruer. Já tenho mais de 12 anos de experiência com o controle orgânico de pragas e doenças e posso dizer uma coisa para vocês. Com certeza vai haver o ataque de pragas e doenças nas suas hortaliças ou nas suas frutas. Por isso, é um motivo muito importante de você conhecer esse curso que vai te ajudar a resolver esses problemas de controle orgânico de pragas e doenças de forma prática e rápida. Vamos comigo conhecer esse curso? Música 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 Música